Por volta das 11 horas da manhã, três carros estacionaram na delegacia da Polícia Civil. Dentro deles, dois suspeitos acusados de diversos roubos em Ouro Preto. Essa prisão é uma prisão temporária de suspeitos de terem cometido vários assaltos em Ouro Preto. O último deles ocorreu numa joalheria aqui, onde renderam duas vítimas, duas funcionárias da loja, e levaram diversas peças de ouro, prata. Durante as nossas investigações, nós acabamos ligando que eles podem ter cometido outros eventos em Ouro Preto. Inclusive, um deles que resultou em um latrocínio tentado. É claro que essas informações precisam ser confirmadas. Ainda segundo o investigador, eles são da região metropolitana de Belo Horizonte, onde foram encontrados. Com eles, foi apreendido um carro com placa de Ibirité. Outros quatro suspeitos estão sendo investigados e podem ser presos. Os suspeitos foram trazidos aqui para a delegacia da Polícia Civil e ainda hoje serão ouvidos pela polícia e encaminhados para o presídio de Ouro Preto. E aí E aí E aí